Importante destacar que esse sexto Seminário Internacional de Atenção Básica é um espaço fundamental para o debate dos desafios e das perspectivas da atenção básica, não só no nosso país, mas em todo o mundo. Vivemos um momento de crise internacional, com escassez de recursos financeiros em muitos sistemas de saúde de todo o mundo e os desafios que temos nesse contexto são muito importantes. No nosso país, felizmente, vivemos um momento econômico importante, inclusive com redução da pobreza, com esforços de inclusão social bastante importante e esse seminário é capaz de mostrar nesse contexto as potencialidades que a atenção básica, especialmente que a saúde da família tem, em termos de contribuir para a melhoria das condições de vida e de saúde da nossa população, especialmente dos grupos mais pobres e vulneráveis. Assim que o seminário é um momento de muito destaque, muito importante e gostaria de parabenizar o Ministério da Saúde, a Secretaria de Atenção à Saúde e o DAB pela iniciativa. E as pesquisas que foram apresentadas foram muito boas, temos de mostrar evidências de que a atenção básica pode contribuir de maneira muito importante para os programas de transferência de renda e que esses também contribuem para melhorar as condições de saúde da população, quer dizer, rasgatando as populações muito pobres, na extrema pobreza, essa condição de miséria. Jawan Música Música Música